Meu nome é Flávia e eu faço turismo na Puto Campinas. A gente trabalha em todos os pontos turísticos da cidade, mais especificamente no Complexo Turístico da Cachoeira. Então a gente fica em todos os parques, no CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, no Memorial do Rio Tietê, que é um museu em homenagem ao Rio Tietê. Eu escolhi turismo porque ele é um universo muito amplo, então ele me dá várias possibilidades e eu trabalhar em diversas áreas diferentes. Então eu posso trabalhar com o público, que é uma coisa que eu gosto muito, eu posso trabalhar em meio à natureza, que é outra coisa que eu amo, eu posso trabalhar em agência, em escritório, lugar fechado, posso trabalhar como comissária, que é o que eu desejo no futuro. A PUC me mostrou tudo de forma mais técnica, então eu vejo um diferencial, eu trabalhando aqui, é o meu conhecimento técnico na área de turismo. A parte mais difícil da área de turismo é a comunicação mesmo com as pessoas, então por isso a gente tem que estar sempre lidando com os diferentes tipos de pessoas, diferentes personalidades. O que eu mais gosto de fazer é estar no meio desse ambiente lindo, da natureza, de poder ajudar as pessoas quando elas me perguntam e eu tiro dúvidas, explico sobre a história da cidade, sobre como tudo funciona, sobre onde cada ponto fica, e isso é o mais legal, poder ajudar o turista para ele desfrutar da melhor maneira possível do seu passeio. E aí 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 Obrigado.